falarem nessa linguagem, não tem como. Mas aí, puxando um pouco do que o Tichinha falou dos times e de encobrar a cabeça dele, eu acho que é mais um ponto de transparência da Riot, sentar com todos os times e entenderem qual é o limite da parada, mano. Porque você fazer uma brincadeira dessa, eu não acho que isso aí seja um caso de demissão, tá ligado? Uma parada que poderia ser... Obviamente tem que entender o caso, cada jogador sente de uma forma diferente. Mas os times também tem que entender que isso são coisas que acabam engajando mais as pessoas, mano. Tá ligado? O caso do Telas aí é um exemplo, mano, que o Telas pelo Telas, talvez ninguém conhecesse o cara. Depois que a gente começou a chamar de Telas Cinzas, tem 30 mil pessoas no chat, tipo, mano, Telas Cinza, Telas Cinzas, Telas, Telas, Telas Cinzas, Telas e aí quando o cara joga bem, Telas God, Telas God, porque o cara ganhou relevância a partir de um meme, sacou? Ele ganhou relevância que mano, de certa forma, chamar o cara de Telas Cinzas não é uma ofensa bizarra que vai acabar com a carreira do jogador, tá ligado? Não é uma parada dessa. Então eu acho que mais isso puxa um ponto da transparência, mano. Da Riot também mostrar. E os times entenderam, os times têm que entenderem juntamente que é todo um formato que é o que a comunidade quer ver, mano. É óbvio que você não vai falar, pô, esse jogador é horrível, é um lixo, tá ligado? Mas de repente numa play você poder fazer uma brincadeira e o jogador falar que tá tranquilo, eu tenho certeza que 90% dos jogadores estariam muito tranquilos, mano. Como o Ranger. Mano, o que eu faço com o Ranger no Baianalista é imoral. Às vezes até eu fico com pena. Não só no Baianalista, no Baianalista, no talk show. Em todos os lugares. Às vezes eu fico com pena do Ranger. Eu vou falar a tru aqui. O que eu faço com o Ranger é imoral. Mas às vezes o próprio Ranger tá no chat e ele racha o bico. Dá risada, ele mesmo dá risada, tá ligado? Então essa é a genialidade da parada. Tem que entender o limite da coisa ali e todo mundo entender que é junto, mano. É junto a parada. Agora eu vou te colocar um outro ponto aqui que eu acho que pega muito com isso que você tá falando e que o Tia tá falando também, que é o seguinte. Se eu falo exatamente o que você fala, a reação do público, das pessoas, dos players, é outra. Muito daquela, daquele antagonismo que as pessoas têm com a Riot. Então se você chega na sua live e fala, ipsi literis, sei lá, vamos falar aqui. Putz, mas essa jogada aí foi nossa, pegada, hein? Vamos botar o Ranger. Nossa, essa jogada do Ranger aí doeu o olho, hein? Doeu o olho. Pesado? Foi pesado isso? Eu tô sendo uma mãe aí. Se eu falar isso, eu tô sendo uma mãe. Fala uma coisa que você fala do Ranger. Fala uma coisa que você fala do Ranger. Não, eu boto mais de meme mesmo. Não, mas um meme. Com situações como essa, tá ligado? Essa é uma jogada que o Ranger faria. O Graves do Ranger. Por exemplo, tá tendo o Graves no Mundial. Aí tem um Graves que o cara trola o jogo. Eu falo, meu amigo, esse Graves tá parecendo o Graves do Ranger. Cansado. Pronto, você falou isso. A gente transporta essa situação agora pra dentro do jogo, comigo falando. Nossa, mas essa jogada aí parecia o Graves... Velho, eu vou apanhar para um caralho. Mas eu ia rir demais. Você ia rir. Você ia rir. Uma galera ia rir. Mas o que eu ia apanhar de tipo, ah, Caster falando isso, que absurdo. Fala do baiano, mas vai lá e fala a mesma coisa. Parei de assistir quando o Chaipe zoou o Ranger. Parei de assistir quando o Cephul. Parei de assistir quando o Cephul. Mas essa é a história da conversa. Aí o time vai lá e reclama. Então assim, o que... Essa é a conversa geral. O que você fala, o que o BRTT, o que qualquer pessoa fala, jogador, isso vem de uma guerra que vem sendo travada no Twitter há anos. Há anos, há anos de guerra. Há anos, do Caster e da Riot serem os vilões, né? E os jogadores serem os mocinhos. E também o contrário. Tem muita gente que apoia os Casters e a Riot e bate ego de pro player frágil, né? Sim, sim. Então existe uma guerra onde existem pessoas de um lado para o seu lado e ninguém ganha. Tem gente que acha que está ganhando, mas o cenário inteiro está perdendo. Exatamente. Então eu acho que esse é o grande problema, sabe? É porque as pessoas cobram que eu fale igual a você ou que você fale igual a mim ou que eu fale menos e você fale menos. Mas se eu falar uma coisa que você falar, eu vou ser massacrado, sabe? Massacrado por times, por jogadores profissionais. Então... Existe uma... Existe uma desunião natural do cenário de LoL. Isso eu falo pro player com pro player, caster com pro player, organização com pro player, e etc. Em que se acredita baseado nas experiências vividas dentro do cenário que um quer o mal do outro. Um fala pra foder o outro. Ninguém quer o bem do outro. Ponto final. Essa... É a verdade sobre o que o Chefe tá falando, tá? Só que o que acontece? Quando você leva isso pra uma transmissão, eu acho que o Chefe tem um ponto. Que 90% das pessoas que criticam a transmissão da Riot, se pegar o formato do baiano e levar pra transmissão da Riot, vão acontecer duas coisas. Uma, ele vai ser demitido. Duas, a comunidade vai odiar ele. Só que eu concordo com o que o baiano falou. Tem que... Cada um tem que fazer o formato que acha ideal. o formato... Qual que é o problema que eu vejo do formato da Riot? É o formato arrastado. É o formato que vem se arrastando. A Riot criou aquilo, não tinha nem comunidade direito. E vem se arrastando desde lá. Agora, tá no processo de mudança. Nesse processo de mudança, vão haver erros, etc, 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 mas é um processo necessário. Só que, qual que é o meu problema com isso? Que, quando eu tive... Eu tive uma conversa com alguns Rioters há uns meses atrás em que eu falei isso pra eles. Que eu não acho que eles entendam a linguagem da comunidade. E é por isso que dá merda. Por quê? É um cenário estruturado onde você tem pessoas que estão ali tem muito tempo e tem funções designadas dentro desse cenário já estruturado e que, quando você passa por uma reforma estrutural, você não tem novas ideias tão rapidamente. É um processo muito mais lento. Tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que se eles querem mudar, eles têm que sair da bolha deles e ouvir pessoas fora, pessoas que entendem, pessoas que têm uma visão diferente da deles. Vamos colocar dessa forma. O Baiano fala isso no podcast? Ah, legal. Legal. Porque assim, pega o exemplo aí que vocês mesmos estão falando, o chat do CBLOL. Mano, dá licença aqui, com todo o respeito do mundo, vou abrir aqui, não me bana. Mano, você manda qualquer coisa aqui, você é banido, pô. Entendeu? Isso é foda. Tá ligado? Isso é foda. Porra, eu quero, eu quero, mano, zoar, sei lá, calvo. Mano, entra na zoeira. Tá ligado? Porra, é uma brincadeira que você vai no chat gringo, por exemplo, e, cara, os caras fazem brincadeira direta, eles fazem até pior. Eles fazem até pior. Sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo que eu sinto que tá havendo mudança na transmissão, em outros lados tá havendo um afastamento da comunidade. Bota fé? Pelo menos é como eu sinto. Ano que vem vai ter muita mudança. Tem dois anos que a gente não pode nem tentar mudar porque estamos online. Mas ano que vem vai ter muita dinâmica nova. Ah, ano que vem volta o presencial, então. Ano que vem volta o presencial, então. Então, tipo assim, são tantas vertentes que tem que ser trabalhadas, são tantas vertentes a ser trabalhadas, que eu sinto que a transmissão é o que apanha por todos os lados. Eu, hoje, ó, há uns meses atrás, eu achava a transmissão ruim. hoje, eu acho a transmissão na moral. Eu acho uma transmissão boa. Mas eu acho que eles acabam apanhando porque a comunidade é muito afastada, cara. E não tem um contato com a comunidade pelo chat do CBLOL, pela linguagem, várias coisas, tá ligado? Pelo formato dos programas, tá ligado? Então, tipo, você pega o exemplo, sei lá, do AdRift. Mano, eu assisti a transmissão do AdRift. A transmissão do AdRift é... ela é uma transmissão muito mais dinâmica, mas são públicos diferentes. Isso é uma parada que todo mundo tem que entender. São públicos diferentes. Diferentes. mas tem coisas a ser levadas daquilo ali. Eu já vi transmissão de Free Fire, por exemplo. Também é um público totalmente diferente. Eu gostei de algumas coisas e detestei outras, por exemplo. A real é que não vai dar pra agradar todo mundo, mas eu acho que do jeito que tá, mais desagrada do que agrada, sacou? Mas foram pontos importantes aqui. Que foram falados, entendeu? Depois de ver o pessoal do Rainbow Six, nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Mas qual é a sua transmissão também passa na Sport TV? Eu sei. Isso é outro ponto. Isso é outro ponto. Porque assim, até onde essa parceria realmente é boa? Por quê? Se ela limita e afasta o seu público, mas ela traz um público novo, do que adianta você trazer e o público não ficar? Tá ligado? Beleza, você traz um público novo, público de televisão, cara. Televisão, mano, se a televisão não mudar, vai ficar pra trás, como já deve estar atrás da internet. Então, tipo assim, tem vários e vários e vários aspectos que eu acho que tem que ser discutido, cara. E tem que ser botado em pauta, tem que botar na mesa. Tá ligado? Acho que ninguém viu o seu balão na Sport TV. Então, eu não sei porque eu não tenho acesso aos números. Mas, pra mim, o lance, a discussão que antigamente era, ó, a discussão que antigamente era, transmissão da Riot, hoje é, linguagem da Riot perante ao público e a proximidade da Riot perante ao público. Pra mim, mudou. Pra mim, a transmissão da Riot, ela tá no caminho legal e tá evoluindo. É assim, o Chaep falando que, pô, ano que vem vai ter mais dinâmica, online é foda, eu sei que online é foda. Eu tô ligado. Eu fui, eu fui, eu fui na transmissão online lá e o microfone tava mutado. Eu sei como é foda, tá ligado? Eu sei como é foda. Eu sei que acontece umas paradas meio bizarras assim, tá ligado? É. Isso é muito legal de, tipo, saber que vai, vai ter mais mudança e tem, tem uma parada que limita e vocês têm noção disso, dos caralho todo. Só que, ao mesmo tempo, é o que eu falei pros próprios Rioters. Eu sinto que não tem como a Riot entender a linguagem do público com a mentalidade que a Riot tem quando eu falei com eles. Entendeu? Quando eu falei com eles, não tinha como. Porque era uma distância muito grande entre tudo que eu via da comunidade e o que eles faziam. Sacou? o chefe falou aí no Sport TV. Eu vi. Eu vi. Começou o draft? Vamos ver. Que jogo que é agora? EDG contra SKT?